Shopping Home, escuta! Vamos dar um passeio para o Shopping Home? Aqui são 55 lojas vendendo produtos variados, você encontra muita coisa mesmo e aliás, a sua loja, espera um pouquinho, volta, a sua loja pode vir para cá eles tem alguns estandes ainda, inclusive na área de alimentação e nos preços, além de muito bons, durante essa semana eles melhoraram um pouquinho mais promoção válida só essa semana nesse estande aqui, exemplos R$2,99 é preço único, qualquer coisa que você encontrar aí, R$2,99, inclusive esses balões R$2,99, quer ver? Vamos andar mais um pouquinho aqui, vamos passear, vamos passear então olha, tem bolsas, presentes, camisas, roupas, enfim você pode trazer o seu produto aqui, vamos supor que você queira um estande, tá? se você quiser um estande, tem estande vazio você paga a partir de R$250,00 por mês, tá? um estande medindo aproximadamente 5 metros e meio quadrados, 5, pouquinho 5 metros quadrados, mais ou menos, tá? vamos andar mais, vem cá, roupas infantis, nossa, tem roupas infantis quer ver? Vem cá, presentes, ah, ali gravata em promoção R$2,99, qualquer uma R$2,99 vamos andar que o tempo tá acabando então tem bastante coisa, ah, camisetas essa semana também num preço especial R$6,90 R$6,90, R$6,90 eles tem estacionamento, tá? Entrada no domingo de morais e ali na Madri Cabrini tem estacionamento pra você parar o seu carro e tem também a área de alimentação onde há vagas pra você que tem produtos aí na área de alimentação tem uma promoção de videogame aqui, vem cá mostra aqui, ó oba, tudo bom? rapidinho, ó Super Nintendo, vem o joystick vem um outro joystick turbo você escolhe um jogo sai R$190 R$190,00 venha, lembre-se, ó traga a sua loja pra cá o preço é bom, passa muita gente por aqui você vai gostar, tá ok? só não abre no domingo o endereço é Domingo de Moraes, 1860 com estacionamento na Madri Cabrini, 339 fone 5720965, Vila Mariana